O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão Porque eram como ovelhas sem pastor Começou pois a ensinar-lhes muitas coisas Quando estava ficando tarde Os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram Este lugar é deserto e já é tarde Desperde o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos Comprar alimento Alguma coisa para comer Jesus lhes respondeu Dá-lhes vós mesmos de comer Os discípulos perguntaram Queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dá-lhes de comer? Jesus perguntou Quanto pães tem, diz? I de ver Eles foram e responderam Cinco pães e dois peixes Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde Formando grupos Que todos se sentaram Formando grupos de cem e cinquenta pessoas Depois Jesus pegou cinco pães e dois peixes Ergueu os olhos para o céu Pronunciou a bênção Partiu os pães E ia dando aos discípulos para que distribuíssem Dividiu entre todos também os peixes Todos comeram Ficaram satisfeitos Recolheram doze cestos Cheios de pedaços de pão E também dos peixes O número dos que comeram os pães Eram cinco mil homens Palavra da salvação Glória a vós Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos Todos aqueles que agora nos assistem pela TV Nazaré Pela rádio do Santuário Que alegria para nós hoje nesta terça-feira Após a grande festa A solenidade da epifania do Senhor Estarmos aqui juntos em oração Para louvar, bem dizer e agradecer a Deus Por tantas coisas boas que Ele tem concedido A cada um de nós E tudo é possível Através do amor E o amor é a mãe De todas as outras virtudes A palavra de Deus hoje Na primeira leitura que nós ouvimos Tirada da carta de São João O evangelista Que o autor do quarto evangelho E desta carta Ele que muito teve essa intimidade Com o nosso Senhor Foi aquele que reclinou sobre o peito Naquela última ceia Para perguntar sobre a dimensão da traição De Judas Iscariotes E Pedro faz um aceno para João Para perguntar Será que foi eu? Ou quem foi? E João era o discípulo amado por Jesus Por isso com muita propriedade Ele vai falar sobre o amor E Deus é amor E quem ama conhece a Deus Porque Deus é amor O desamor hoje está impregnado na sociedade No mundo que a gente vive E por isso está atrapalhando muito A vivência fraterna dos irmãos É só o amor Vai dizer Paulo em Coríntios 1,13 Que conhece o que é a verdade E quem ama é capaz de abrir a mão e o coração Para repartir com os irmãos aquilo que tem E a dimensão da pessoa que é Infelizmente nós vivemos numa sociedade Que a pessoa vale mais pelas dimensões das coisas Que ela possui E não pela realidade que ela é E assim a gente vai às vezes Construindo as amizades Que por completo ou depois Não vão trazer felicidade E alegria para nós Porque são amizades às vezes interesseiras É o amor que pauta a vida do cristão Sem o amor não dá para ser cristão verdadeiro Porque tudo o que acontece na nossa vida Nós devemos acolher com amor E o amor deve ser tão forte Que está bem superior Até a dimensão da morte E tanta gente esbarra na morte Como se fosse um fim Mas o amor nos leva a acreditar Que após esta vida Nós vamos chegar à vida eterna O coração de Jesus hoje Na visão de Marcos É um coração que tem compaixão pela multidão Essa multidão que está faminta Problema da fome Muito presente ainda hoje Na nossa sociedade Infelizmente Muitas pessoas não tem o pão na mesa Por causa do egoísmo Que é uma atitude contra o amor Quem é egoísta não ama Se ama de forma errada Porque só ama para si O amor não pode ser amado Amado só para si O amor é uma disposição De ir ao encontro do outro Para servir Assim como nos ensina O evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Amai-vos Uns aos outros Assim como eu vos amei Essa é a lição Que Deus Em Jesus Deixou para nós Esse amor tem que ser manifestado Como vai dizer também São João Não só nas palavras Mas nos atos Nas ações E as vezes As pessoas se perdem Em fechar o coração Para esse advento Do amor de Deus E tem uma vida muito difícil Muito atrapalhada Não se abre Não se abre Para que o amor de Deus Toma posse Possa tomar posse Dela E ela possa Sempre Trilhar o caminho Do bem Da justiça Da fraternidade Para buscar assim A paz Jesus Hoje Nessa multiplicação Dos pães O que foi que aconteceu Nesse milagre É o milagre Do coração Porque o egoísmo Daquelas pessoas Que estavam ali Detia para si Aquele pão E aquele peixe Para comer Sozinho Na sua casa E Jesus Começa a fazer A catequese A pedagogia De mandar Todo mundo Sentar E ver Esclarecer Para dizer Toca no teu coração Abre o teu coração E dispõe Para os outros Porque Naquela multidão Tinha muita gente Que não tinha nada Para comer Mas tinha muita gente Que tinha Como a nossa sociedade De hoje Tem muita gente Que dispõe E tem muita coisa Em compensação Tem muita gente Que está vivendo Na miséria Que está passando fome E por que isso acontece? Por causa da mal Distribuição Daquilo que se tem Até as vezes demais Como é dolorido Quando a gente vê Muita comida Sendo jogada No lixo Onde a gente sabe Que tem uma criança Um pai de família Uma família Que não tem Um pedaço de pão Para colocar Na sua mesa Isso é falta De amor Isso é falta Do amor Que não Está presente No coração Dos homens E eles tratam Os outros Como coisas Por isso Meus queridos Irmãos e irmãs A palavra de Deus Para nós Tem esse sentido Nós só vamos Ser fraternos Se nós Começarmos A amar Porque só o amor É possível Até rezar Por aquele Que me persegue Ou por aquele Que eu acho Que é meu inimigo Se eu tenho amor No coração Eu consigo rezar Por ele ou por ela Mas se eu não tenho amor Eu quero logo destruir Eu acho que não deve Eu viver mais assim Porque aquela pessoa Me atrapalha Não é uma luz Que possa clarear A trajetória Do caminho Da minha vida A única forma Do tratamento De Deus Para nós É que ele Nunca deixou De nos amar Ele sempre Nos ama E o amor De Deus Por nós É imenso Porque se fosse Os nossos merecimentos Os nossos pecados A nossa condição humana Talvez nós nem Estaremos mais aqui Mas Deus nos ama E vai nos amar sempre Por isso Se abandone Na mão de Deus A mão de Deus É aquela Que a gente pode Segurar E ele jamais Vai saltar Para a gente Cair Entrega-te a Deus Entrega-te a tua família O teu trabalho Entrega-te Estamos apenas Iniciando A Deus Para que ele possa Cada vez mais Por ti Por mim Por todos nós Ser amado Hoje Ontem E sempre Que Deus Nosso Pai Que nos ama De forma grandiosa Possa receber De nós também Esse amor Pelo próximo Para que a gente Possa construir O mundo melhor Onde todos Sejam amados E considerados Como filhos E filhas De Deus Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado